Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Atelier Dricrochês. Tô passando aqui, gente, pra mostrar um jogo que finalizei semana passada. E vou também trazer umas capas também que finalizei hoje. Comecei ontem pela tarde e finalizei hoje, tá? Finalizei aqui agora e já tô gravando esse vídeo pra vocês. O jogo que eu quero tá mostrando é esse aqui, tá? Esse jogo eu finalizei ele semana passada. No vídeo de feira da minha amiga Diva Artes Crochê, eu tava fazendo essas bases aqui, né? Aí, finalizei ele e não consegui tá gravando o vídeo pra vocês, mas eu tô trazendo aqui hoje. Fiz aqui o kit de passadeiras, né? Cozinha, no caso. Fiz aqui a passadeira e os dois tapetes. Nessas cores maravilhosas. Gente, eu me inspirei nessas cores e nesse modelo da maravilhosa Cláudia Crochetando, tá? Ela é bem famosa lá no Instagram, né? Os trabalhos dela. Então, eu me inspirei lá no trabalho dela, tá? Fiz só as minhas modificações, como sempre que eu faço, né? Pra se adaptar no meu ponto e ficou esse trabalho maravilhoso, tá? Aqui eu utilizei a cor telha, a cor castanho, a cor cru, tá? E fiz aqui nesse degradê, igual eu vi na foto do trabalho dela, tá? Na foto lá do trabalho dela, as cores são bem parecidas com essas. Mas fiz a modificação aqui no meu bico, né? E nessas partes aqui das carreiras fechadas, fiz no meu jeitinho pra dar certo. E confesso que fiquei apaixonada nesse modelo, gente. Fiquei encantada mesmo com a maneira que ele ficou. E esse bico, ele é maravilhoso. Esse bico, ele é perfeito, né? Não fiz igual ela, o bico dela, o bico dela também é maravilhoso. Mas eu gosto assim dos meus bicos, tá? Desse jeitinho aqui, pegando só a laçadinha aqui de trás. Sem pegar ele em relevo por trás. E segui mesmo lá igualzinho pra as distribuições de cores dela, tá? Se vocês quiserem acompanhar o trabalho dela, é Cláudia Crochetando, tá bom? E ficou assim o meu trabalho. Meu tapetinho aqui, esse aqui ficou com 70 cm, né? Por 48 de largura. Aí, fiz outro aqui maiorzinho, que eu fiz um aumento nele aqui, ó. Esse aqui, ó, só tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. E já nesse aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Então, o meu aumento foi aqui, tá? Nessa parte aqui do, dessa cor aqui. Que essa cor aqui, eu utilizei a cortelha da Euroma, tá? E ficou dessa maneira. Então, esse tapetinho aqui ficou maior. Ficou com 75 cm, né? Por 48 de largura. Ficou dessa maneira aqui. Nesse tapete aqui, gente, eu utilizei a minha agulha número 4, tá? Pra fazer. Fui aqui, ó, fazendo aumentos. Nas carreiras fechadas, aumento sobre aumento pro meu bico dar certinho. Pra não deixar o meu tapete faltando ponto. Tá vendo? Ficou maravilhoso. 75 por 48. A minha passadeira... Ficou dessa maneira aqui. Eu quis deixar ela com 1,20, tá? Com 1,20 por 48. Fiz aqui, ó, na mesma contagem do tapetinho que eu acabei de mostrar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz 5 carreiras, tá? E ficou dessa maneira. Eu fiquei apaixonada no trabalho dela, gente. Ela arrasa demais, a Cláudia crochetando. Vocês ficam ligadinhos lá, que ela sempre posta as lindezas lá, né? E eu fico de olho. Então, esse tapete aqui foi inspirado totalmente na... Eu não sei se ela é professora, mas com certeza, né? Cláudia crochetando. Eu não fiz seguir videoaula, tá, gente? Eu olhei a foto lá e fiz aqui do meu jeitinho, né? Com as minhas adaptações. E deu super certo. Vou conferir as cores pra vocês. A cor telha, ficou castanho, a cor cru. E fiz aqui nesse degradê aqui dessas cores. Eu vi um trabalho dela e fiz inspirado no dela. Então, esse foi o... As cores maravilhosas. Já postei ele lá no meu Instagram. Foi bem chamativo, né? Essas cores lá. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. E a minha amiga, Diva Artes Crochê, como ela sempre fala nos vídeos dela, ela fez as divulgações, né? E vendeu esse kit aqui, gente. A minha amiga, ela é maravilhosa. Top das galáxias. Nem quis sair. Então, ela divulgou lá, que ela faz divulgação, né? É amiga maravilhosa mesmo, que Deus colocou na minha vida. Então, sou muito grata a Deus por ela, né? Então, ela divulgou lá, que ela divulga o nosso trabalho. Porque nós temos uma equipe, né? Ela divulga trabalhos meus, trabalhos dela, dos filhos dela, de mais duas. E de mais duas colegas artesãs. Então, esse kit aqui saiu, tá? Por isso que ele não foi pra feira. No vídeo da feira, ele não tava, porque já tinha separado aqui pra cliente. E dessa mesma divulgação que ela fez... Vou dobrar aqui, gente, pra tá mostrando pra vocês a outra. Nessa mesma divulgação, ela pegou a encomenda aqui, ó, dessas capas pra pote de vidro. A cliente falou... Quero capas, mas não quero branca. Pode ser qualquer outra cor, mas não quero branca. Então, eu fiz aqui uma rosa, né? Esse rosa aqui é perfeito. Já tentei, gente, achar de novo esse rosa, mas não consigo mais encontrar ele. Aqui na cidade aqui, pelo menos aqui perto onde eu vou, nos armarinhos. Esse rosa aqui é da do... Da do bom não, gente. Do barbante nobre, né? Eu não consegui achar ele. Rosa amor perfeito, se eu não me engano. Aí, fiz essa aqui, ó, toda fechadinha, igual a cliente me pediu. Ó, ela tem uma amarração aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Amarra aqui atrás, né? Que a cliente querer tirar, ela só desamarra aqui. E fiz, eu não sei, gente, como é que fala? Se eu seguir alguma videoaula, mas com certeza deve ter videoaula aqui. Porque essa capa aqui, eu já fiz ela, esses tempos atrás. Então, eu já consegui gravar ela na minha cabeça, o jeito que ela vai. Eu não sei se tem videoaula, mas com certeza deve ter, tá? Eu não lembro se da outra vez que eu fiz elas, eu segui alguma videoaula. Mas se vocês pesquisarem capa para poste de vidro, vai aparecer, né? Aí, com certeza vai ter alguma, assim, parecida com essa ou igual essa aqui, tá? Mas aqui é fácil. Eu usei aqui, eu fiz aqui o anel, né? O anel mágico, coloquei 16 pontos, fui fazendo aumento. Duas carreiras com aumento. E a última que eu não fiz aumento. Depois fui pegando a alcinha de trás, ó. É, fiz duas carreiras, ó. Duas carreiras de ponto fechado aqui, ó. Descendo. Aí, depois fui fazendo assim, ó. Cinco pontos altos no mesmo ponto. Três pontos sozinhos. Cinco pontos altos no mesmo ponto. Três pontos altos sozinhos. Cinco pontos. E foi assim. E na outra carreira, eu fui fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aqui, onde eu fiz esses cinco pontos aqui, ó. Quando foi no terceiro ponto aqui, dos cinco pontos altos no mesmo ponto, eu fiz três pontos altos. E foi assim. Depois fui fazendo ponto baixo nessa linha aqui mesclada. Aí, fiz as cordinhas, coloquei pérola. É bem simplesinha de fazer. E o fundo é a mesma coisa. Deixa eu virar aqui pra vocês. Olha aqui. Dezesseis pontos altos no anel mágico. Fiz uma, duas, três carreiras de aumento. A última aqui, sem aumento. Depois, eu fui pegando na alcinha de trás. Na laçadinha de trás do ponto. Tá vendo? E fui subindo aqui os... A primeira eu fiz toda fechada, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Pegando a laçada lá de trás. Depois, eu fui intercalando quatro pontos altos e uma correntinha. É bem facinha de fazer. Comecei essas aqui ontem à tarde. Finalizei elas agora. E já tô aqui gravando pra vocês. Fiz essa aqui, ó. No caso, metade. Tá? Eu tenho uma capa aqui. Que eu coloco justamente nesses vidros aqui. Que eu coloco meus arremates, tá? Esses vidros aqui são meus. Que eu uso pra colocar meus arremates. Tá cheio. Aí, eu tinha essa capa. Eu mandei foto pra ela. Ela disse, eu quero uma capa dessa, né? No caso aqui, que é só metade do vidro, ó. Aí, eu fiz aqui na cor vermelha. Mesma coisa da rosa. Só que aqui, eu peguei pela metade. E aqui, ó. Aqui nessa parte. Na última carreira aqui, ó. Eu fui fazendo ponto alto sobre ponto alto, né? Sem soltar a correntinha. E depois, eu fui fazendo igual eu fiz aqui. Cinco ponto alto. Três ponto alto. Sozinho. Cinco ponto alto mesmo espaço. Três ponto alto sozinho. E assim, eu fui fazendo. E fiz também essa daqui no rosa pink. Que eu fiquei apaixonada nessa aqui, gente. Ficou muito linda. Então, finalizei aqui elas. E que isso aqui tá trazendo um vídeo pra vocês. Pra vocês verem como divulgação é tudo, né? Como vocês sabem, a minha amiga Diva Artes arrasa nas divulgações. Tudo que ela fala lá no vídeo dela. Ela vive, a gente vive tudo que ela fala, tá, gente? É igual ela fala. A gente insiste, a gente persiste, a gente não desiste, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje que eu quis estar trazendo pra vocês. Deixa aí nos comentários qual foi a capa que vocês mais gostaram. Ela toda vestida, no caso, né? Completinha. Ou ela, assim, nesse formato, é só metade aqui. Eu confesso que eu estou apaixonada nessa rosa pink. Eu apaixonei. E confesso pra vocês também que eu tô apaixonada aqui nesse degradê. Que eu já tô aqui, ó. Com outra passadeira aqui já bem encaminhada. Só tá faltando um bico final. Que eu tive que parar essa pra mexer nas capas. Mas agora eu vou voltar pra minha, pra repor jogos de cozinha lá pra feira, né? Tem que repor, porque senão nossa barraca fica vazia. E isso não pode acontecer. Deixa aí nos comentários qual que foi a que vocês mais gostaram e o que vocês acharam desse jogo. Então, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau, tchau.